O vídeo aqui no canal KVBR Game, tá aqui pra trazer mais vídeos, que é só 31, de novo na praia, com o Grader. Nossa, é facinho com o Grader, e com essa bomba também. Pô! Pouca sound. Pouca sound. Pouca sound. Pouca sound. Pouca então, a solfeita. Mano, cheusa! Vai na água louca! Sim, vamos lá. Nossa, isso é meio de um barco. Mais um nível. Rápido, bota aqui esse sacinho. Rápido, bota aqui esse sacinho. Rápido, bota aqui esse sacinho. Rápido, bota aqui. Rápido, bota aqui esse sacinho. Ai, só falta mais vinho Zinho Ei, só falta mais vinho No trabalho Eu vou jogar e eu vou jogar com o chefe Eu vou jogar e eu vou jogar Eu vou jogar e eu vou jogar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.